Então, né? Vamos tentar. Ih, é uma pátria, vou ver. Você vai morrer. Nossa, que aprecia, meu Deus. Isso é verdade? Isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho! O carro já está pronto. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 I hope I'm doing this right. Tchau. 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 437 1 2 2 3 5 5 6 7 7 8 9 10 12 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 18 18 18 19 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 22 22 23 23 24 25 23 25 22 23 24 25 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.